Olá, amigos! O AgroLink News já está no ar. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e nesta quinta-feira, dia 4 de março de 2021, nós vamos falar sobre os bons resultados registrados pelo agronegócio brasileiro neste ano de 2020. Vamos também conversar com o vice-presidente da BAG, vamos conferir os indicadores econômicos, a previsão do tempo, os destaques do portal AgroLink e também as últimas ações da EMATER no estado de Minas Gerais. Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu podcast. E aqui na arrancada do programa eu trago algumas manchetes do portal AgroLink, uma parceria entre a CNA e a Federação da Agricultura do estado do Acre vai garantir mais de mil cestas básicas para os produtores. Em São Paulo é esperada uma nova safra recorde de trigo, é previsto uma área 15% maior neste ano de 2021. Uma boa notícia também para os arrozeiros, foi descoberta uma variante do cereal que neutraliza o arsênico. Pesquisa comandada por cientistas alemães expôs mais de 4 mil variantes de arroz à água contendo este químico. E no portal AgroLink você confere ainda que no Paraná a Copacol abriu inscrições para os finocultores. Já no Cerrado um programa está monitorando os volumes de soja de compras. A medida vai orientar os parceiros a implementarem sistemas de verificação da cadeia, incluindo o uso de imagens por meio de satélites. E o agronegócio foi o único que teve crescimento no PIB no ano de 2020. O resultado é consequência do crescimento da produção e do ganho de produtividade. Você quer saber todos os detalhes destas e de outras notícias do agro? Passa lá no nosso portal agrolink.com.br, assim você fica muito bem informado sobre tudo o que acontece no campo. E como eu havia destacado anteriormente, o agronegócio teve um crescimento de 2% no PIB no ano passado. O segmento foi o único de toda a economia brasileira que melhorou os seus resultados, enquanto o resultado nacional foi de uma queda superior a 4%. Setores como indústria e serviços foram os principais responsáveis por esta baixa. O agronegócio aumentou sua participação na economia brasileira, passando de 6,7% para 7,1% no PIB geral. O coordenador do Núcleo Econômico da CNA, Renato Conchon, avaliou os resultados e a relevância do agronegócio para a economia como um todo. É importante destacar que, dentre a atividade agropecuária, os principais incrementos de produção vieram principalmente da soja, com crescimento de 7%, o café com 24% de crescimento na produção e o milho com crescimento de quase 3%. Algumas atividades da agropecuária tiveram retração, tal como a produção de laranja e fumo, mas ainda assim o resultado foi bastante positivo diante da adversidade por conta do coronavírus. Com o resultado apresentado hoje, a participação da agropecuária no PIB total ganha relevância. Saímos de 6,7% e ultrapassamos a marca de 7,1% na participação total do PIB Brasil. É a agropecuária mostrando cada vez mais que consegue apresentar bons resultados, mesmo diante de adversidades econômicas impostas em todo o mundo. É importante destacar também que algumas indústrias ligadas à atividade agropecuária tiveram crescimentos significativos ao longo de 2020. Isso permitiu, fez com que o PIB brasileiro não caísse ainda mais no resultado de 2020. Destacamos a indústria de papel e celulose e a indústria de alimentos. Este, o coordenador do Núcleo Econômico da CNA, Renato Conchon. E agora, espaço para entrevista no AgroLink News. Vamos falar sobre o agronegócio como um todo, a produção agrícola em meio à pandemia, os desafios do setor, os entraves na economia. Por isso, eu faço contato agora com o presidente da AgriShow e vice-presidente da Abag, Associação Brasileira do Agronegócio, Francisco Maturro. É um prazer conversar com o senhor neste mês de março tão turbulento como o senhor está enxergando o agro nacional passado um ano de pandemia. O agro brasileiro continua bem, graças a Deus, porque senão nós teríamos desabastecimento, né? E até agora isso não ocorreu. As colheitas estão caminhando muito bem, estamos colhendo muito bem. Eu acho que vamos caminhar nessa direção, vamos continuar bem. Agora, presidente, no início da pandemia houve um grande temor de que o Brasil pudesse sofrer um risco de desabastecimento de alimentos. Esta tese, na sua avaliação, foi rechaçada? Ela foi rechaçada por competência, né? Ela foi rechaçada por organização, por disciplina. Ministério da Agricultura e Ministério da Infraestrutura e Logística conseguiram viabilizar toda a logística, todo o transporte. Porque você se lembra que no início da pandemia os postos de combustíveis fecharam, os restaurantes de beira de estrada fecharam, os postos de molas fecharam. E quando nos apercebemos disso, o governo tomou as providências que deveriam ser tomadas. O que aconteceu a partir daí? Os postos de combustível continuaram abertos para fornecer o combustível. Os restaurantes forneceram comida, não dentro do restaurante, mas forneceram armita, algo assim, para que o motorista pudesse comer na sua cabine. E os postos de mola que são necessários, as oficinas mecânicas, foram consideradas essenciais. E não houve desabastecimento. E quando o senhor fala sobre a questão governamental, como o senhor analisa a gestão da ministra Tereza Cristina à frente do mapa? O governo como um todo é como tudo, né? Tem sempre algum pedaço ou outro com problema, mas na questão de agricultura, na questão de infraestrutura e logística, o país vai muito bem. Francisco Maturro, presidente da Agrishow e vice-presidente da BAG. Hoje nós estamos presenciando novamente um dólar supervalorizado. Nós sabemos que esta valorização ajuda para quem exporta, mas prejudica para quem importa. Diante desse cenário, qual será o impacto do dólar hoje para o agro brasileiro? Isso é economia globalizada. O Brasil lutou muito para chegar a uma economia global. E não é só o câmbio, é que as commodities estão valorizadas no mundo todo. Não é só o efeito câmbio. Claro que o efeito câmbio ajuda, mas as commodities ganharam valor superior no mercado internacional. Há muito mais demanda por alimentos. E isso o Brasil é um grande produtor de alimentos, certamente se aproveita desse momento. Os nossos produtos também são contados em dólar, quando é para cima e quando é para baixo. Então, certamente, nesse momento é para cima, favorece o agro. Mas não vamos nos esquecer que grande parte dos insumos, por exemplo, fertilizantes, o Brasil importa 70% a 80%. Defensivos, o Brasil importa muito. Importa as moléculas, importa a tecnologia. Isso também é pago em dólar. Não é que o agricultor está pondo esse dinheiro todo no bolso, não. Ele tem custos muito maiores hoje. Ainda falando sobre a pandemia, o Brasil iniciou a passos lentos a vacinação contra a Covid-19. Nós sabemos que a retomada da economia passa, sim, pela imunização da população. Por isso, eu gostaria de ver a avaliação do senhor com relação a este tema. O quanto a economia ganha com a vacinação e, consequentemente, o agro-brasileiro? Bom, eu acredito que a partir de final de março, começo de abril, não que nós vamos ter toda a população vacinada. Isso é praticamente impossível. Somos mais de 210 milhões de habitantes. Mas nós devemos ter um fornecimento equalizado. Agora, para março, o Butantan promete entregar 20, 21 milhões de doses e vacinas. E o Fiocruz também garante que entrega 20 milhões de doses e vacinas. São 40, 41 milhões de doses. São mais 20 milhões de brasileiros vacinados. Fora outras vacinas aí que estão em negociação. Embora a negociação é um pouco atrasada, mas é o que temos. Eu acho que, final de abril, nós teremos um fluxo normal de vacinas no sistema SUS, que é o melhor do mundo em termos de capilaridade. Não tem nenhum lugarzinho desse país que não tenha um postinho de vacinação. O Brasil é craque em vacinação. As grandes campanhas nacionais sempre foram muito bem sucedidas. Essa é complicada, porque nem vacina tinha até dois, três meses atrás. O senhor, como presidente da AgriShow, enxergou como o cancelamento das feiras agrícolas durante este período pandêmico e voou além. O senhor acredita que, neste ano, algum grande evento do calendário agrícola poderá sair do papel? É, eu acho muito difícil. Talvez num outro formato. Formato virtual, ele é possível. A AgriShow, por exemplo, ela está mantida, porque nós adiamos a data para 21 a 25 de junho. Porque, normalmente, ela acontece na semana de 1º de maio. Mas, pelo avanço da pandemia, nós estamos achando muito difícil, embora a decisão não tenha sido tomada ainda. São Paulo, por exemplo, já se anuncia, base vermelha em todo o estado. Ou, talvez, até uma fase roxa aí, que já estão chamando, uma coisa que não tinha. Então, a aglomeração fica cada dia mais difícil. E a feira, como a nossa, sempre tem um grande público. Outra realidade nós viveremos a partir daqui. Acho muito difícil qualquer aglomeração. Não é só feira agrícola, não. Qualquer aglomeração. Francisco Maturro, presidente da AgriShow e vice-presidente da VAG. Muito obrigado por esses esclarecimentos, por esta análise. Um bom dia de trabalho para o senhor e até uma próxima entrevista. Para você também, um bom dia a todos aí. Mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. E agora vamos conferir a previsão do tempo, direto do AgroTempo, no portal AgroLink. A previsão completa a gente acompanha agora com o Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia, Gabriel. Muito bom dia, Lucas. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. De maneira geral, o padrão de circulação do Brasil não muda muito em relação ao dia anterior. Temos um grande fluxo de umidade da região amazônica passando sobre o centro-oeste, parte do sudeste e desaguando sobre a região sul. A diferença de ontem para hoje é na distribuição dessas chuvas. Os fatores que estão contribuindo para a formação de fortes temporais são a alta disponibilidade de umidade, o forte calor e uma região de baixa pressão. Com isso, são previstos grandes volumes de chuva entre o sul do Mato Grosso do Sul, o sul do São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Destaque para o sul do Mato Grosso do Sul, o norte e o oeste do Paraná, o oeste de Santa Catarina e todo o oeste do Rio Grande do Sul. Onde muitos modelos de previsão estão indicando valores altos de precipitação e apontando para condições significativas de tempo severo. Ou seja, temos condições para bancadas de chuvas acompanhadas de raios vendavais e queda de granizo. Porém, de forma pontual, pode ocorrer uma tempestade, uma localidade e nas regiões vizinhas ter apenas uma variação de nebulosidade. Na região norte, são esperados temporais para todas as áreas por conta do forte calor e umidade. Já no nordeste, há tendência para que as chuvas fiquem mais concentradas na faixa norte da região, acompanhando a influência da zona de convergência intertropical. E o tempo continua, com poucas chuvas entre o norte de Minas e a Bahia para hoje. Muito obrigado pelas informações. E você que está nos ouvindo sabe que existe agricultor urbano? Pois a Emater de Minas Gerais entregou a primeira DAP a um produtor de Belo Horizonte. A repórter Flávia Freitas, da Emater Mineira, nos traz os detalhes. Em Belo Horizonte, existem 333 agricultores urbanos, trabalhando em 236 hortas na cidade. Recentemente, a Emater MG, em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte, entregou a primeira DAP, Declaração de Apetidão Pronaf, a um agricultor da capital. O documento foi concedido ao senhor Dionísio Garcia, de 57 anos. Ele trabalha na horta do bairro Vila Pinho, desde 2009, e diz que não se arrepende de ter trocado a profissão de pedreiro pela agricultura. Larguei minhas profissões e vim trabalhar aqui, porque eu vi que era viável trabalhar com produto agroecológico, e vem dando certo. Além do salário que eu tiro daqui, me ajuda muito na saúde também, porque é um produto que é natural, então o contato com a terra é muito bom também. A DAP é um documento muito importante para os agricultores. Com ela, é possível ter acesso a várias políticas públicas, abrindo portas para crescer e prosperar no negócio. Atualmente, a horta comunitária da Vila Pinho produz cerca de 200 mil molhos por ano de diversas olerícolas, como alface, couve, cebolinha, salsinha, além de plantas alimentícias não convencionais, as chamadas panques, algumas frutíferas também e muitas ervas medicinais. Para o Estação Rural, Flávia Freitas. Reta final do AgroLink News nesta quinta-feira, agora vamos aos indicadores econômicos. A saca de soja de 60 quilos sendo vendida a R$ 155,00 em Balsas, no Maranhão. Em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, R$ 171,00. Em Bebedouro, no estado de São Paulo, R$ 165,00. Em Pedro Afonso, no Tocantins, R$ 154,00 é a cotação da soja. E em Rondonópolis, no Mato Grosso, R$ 163,00. Com essas informações, o AgroLink News fica por aqui. Amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá! Mato Grosso, no Tocantins, R$ 155,00. Mato Grosso, no Tocantins, R$ 155,00. Mato Grosso, no Tocantins, R$ 155,00. Mato Grosso, no Tocantins. Obrigado.